A Aventura Jurássica Galerinha, esse livro é do Triceratops. Eles são incríveis dinos. Ele foi criado pelo período Catáceo. Vamos ver o que tem dentro? Ele come 4 quilos de planta. Ele tem 3 chifres e tem franjinha. O T-Rex era o inimigo do Triceratops. Ele era o maior carnívoro de todos que existia na Terra. Ele era o período Catáceo. Ele é a mesma região do Triceratops. O Triceratops. O Triceratops. Eles andaram sempre bandos com o Triceratops juntos. Se defendia. Eles protegiam outros que são machinados. Triceratops com o Triceratops. Oi galerinha. Hoje a gente vai voltar de novo para mostrar meu brinquedo. Esse é o Triceratops que a gente mostrou no meu livro. Ele tem 3 chifres. Ele mexe a cabeça. Ele tira a cabeça e tem franjinha. Triceratops. Oi pessoal. É meu Deus. Eu tenho quadradinhos. É por contar a história do Lula da Disney. A Lula da Disney. Está lá no fundo do mar. Ele quer a mesma que se chama Alberto. Olha o Lula fez. A cerveja vindo vermelha. Morava na floresta e eu estava passeando. Ou não. Mas foi um biscoitinho da fronteira. E... E de repente... O Lula apareceu. O Lula apareceu. Chegou... Hum... Chegou primeiro na casa. Estava fofinho. Um... Está branquinho vermelho. E... Comeu ela. E... E aí... Enfim. 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 Enfim.